Bem-vindo ao canal Padaman Play, quem fala com vocês é o Padaman E galera, é o seguinte, esse mês de dezembro tem muitos jogos grátis saindo aí As publishers estão distribuindo muitos games grátis E é o seguinte, Epic Games esse mês, segundo rumores Vai dar 15 a 17 jogos grátis Tem dois grátis, vamos ver aqui quais são os dois grátis dessa semana Tá aí, os dois jogos grátis dessa semana são Good Fall Challenge Edition, é o mesmo da PSN Plus E Prison Architect também está grátis Até dia 16 de dezembro às 13 horas Aí que vem um porém Então tem uns rumores rolando aí De que a Epic Games vai dar, além desses dois Mais 15 jogos grátis A partir do dia 16 até dia 31 de dezembro Vai dar 15 jogos grátis Porque aqui ó, tá vendo esse jogo misterioso? Dá pra ver até meu mouse aí na tela Tá vendo esse jogo misterioso aí, ó Vai ser desbloqueado em 6 dias Quer dizer, vai ser desbloqueado dia O som aqui Vai ser desbloqueado dia 16 De dezembro E aí a partir daí serão Segundo fonte, segundo informações 15 jogos grátis Não sabendo quais são Mas vamos descobrir e eu vou trazer aqui pra vocês Beleza? Se esse vídeo, se você gostou do vídeo Se inscreve lá no canal Se você não tem uma conta Epic, cara Faz a conta Epic E simplesmente Se inscreve e já vai pegando os jogos Quando você tiver no computador Você vai lá, pode fazer até pelo celular, cara Não tem problema nenhum, não Quando você tiver no computador Você vai lá e baixa tudo na sua conta, beleza? Agradeço a sua audiência Se inscreve aqui no canal Vai ajudar pra caramba Deixa o like Deixa um comentário também O que você tá achando Desses jogos grátis Desse mês de dezembro de 2021 Beleza? Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian